Olá pessoal, eu sou a Bianca, bem-vindo ao meu canal. Queria falar um pouquinho hoje sobre uma teoria minha meio maluquinha, entendeu? É assim, é como manter a sua frequência energética vibratória sempre alta, entendeu? É uma coisa que parece um pouco utópica num mundo tão estressante, num mundo tão cheio de problemas, entendeu? Distrações, entendeu? Que te tiram um pouco, talvez, do processo contínuo, né? Da evolução espiritual, porque é um assunto que a gente só pensa em espiritualidade em duas ocasiões, né? Uma se você tá doente, com problema, ou outra se você tá com tempo. O que é muito difícil, entre aspas, acontecer essa situação de você parar e pensar numa boa. Eu tentei trazer isso pra minha vida em todos os dias, em todos os momentos, inclusive no meu trabalho, inclusive na minha casa, na minha família e tal. E é uma coisa que eu não me arrependo, acho muito legal e eu acho que é possível. Então, por isso, trazer um pouquinho dessas dicas, né? Como que a gente consegue manter a frequência vibratória alta? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho demais e, assim, como que eu tenho energia pra tudo isso? Nem eu sei, mas eu vou tentar explicar aqui um pouquinho pra vocês. A minha teoria é como se a gente fosse uma espécie de rádio. Rádio, a gente capta ondas de rádio. A gente, o aparelho do rádio, a gente capta as frequências das rádios. Então, tem 89 rock, tem a 15 FM. Então, você sintoniza na rádio que mais te, entre aspas, né? Te deixa bacana, que você curte mais a música, né? Então, por exemplo, né? Eu penso o seguinte, é muito rápido. Quanto tempo você demora pra tocar um rádio de estação? Não é rápido? Ah, essa música é um saco, não gosto. Acabou. Então, é mais ou menos isso, gente. É o... Isso que faz você ficar com a frequência alta. Por exemplo, você tá trabalhando. Você tá num dia legal. Você acordou. Primeiro, quando você acorda, você fala, bom dia. Sabe? Hoje vai ser um dia legal. Você chega pra suas filhas e fala, bom dia, meninas. Bom dia, que legal. Às vezes elas te olham toda remelenta, como se fosse que maluca, né? Eu gosto de passar essa energia pra elas. Não sei se elas me acham doida, mas, sei lá, passam uns 5 minutinhos, depois que escovam os dentinhos, elas estão todas alegrinhas, assim. Sei lá, parece que a alegria contagia, entendeu? Então, como que funciona o desmuda de canal? Você tá sempre numa frequência bacana, de gratidão, agradecimento, de produtividade, de positivismo, de criação. Então, você tá fazendo as suas coisas caprichadas, tal, não sei o que lá, começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim, começo, meio e fim, tá, baladal. Só que chega um determinado momento que, puf, ou te vem uma notícia, ou de repente você tá do nada, a sua energia drena, ou você encontra uma pessoa que te contou um problema de lamentação, alguma coisa de energia drenou, fum. O que você faz quando você tá assim? É quando você, como se identifica, na verdade, né? Quando você começa a ter pensamentos lamentistas, quando você começa a achar que tá tudo muito impossível, quando você começa a ficar irritado com as pessoas à sua volta, por que que você faz tantas coisas e elas não fazem o suficiente da parte delas? Aí você começa a querer brigar. Opa, identifiquei. Minha frequência caiu. E aí pode ser que eu esteja sendo alvo, entendeu? De energias oportunistas, entendeu? Os oportunistas, os invisíveis oportunistas, eles rezam pra eu cair, pra eu ficar mal, porque eles vão me comer viva, cara. Só que eu não permito, entendeu? Então o que que acontece? Começou a entrar nessa energia do lamentismo, o que que eu passo? Mudei de canal. Ó, gente, eu vou simplificar isso daqui, ó. Entendeu? Puxa vida, meu dia não tá legal. Isso e aquela... Gente, que legal. O que que a gente tem que fazer? Você entendeu? É muito rápido. Você não tem que pensar, filosofar a respeito do motivo pelo qual te levou esse pensamento. Gente, desliga o cérebro. Muda de coisa? É muito fácil manter a frequência alta quando isso se torna um hábito, um padrão. Quando você vê, benefício em ser dessa forma. Essa energia positiva protege a sua família, protege você como pessoa, faz coisas boas acontecerem na sua vida e te traz uma vida constantemente mágica e legal. Se entrega pra energia no universo, entendeu? Vamos começar a trazer essa energia. Essa energia é a energia da quinta dimensão, gente. Gente, nós que já acordamos durante esse processo de transição, ou pelo menos uma boa corte acordada, porque toda vez que eu acho que eu acordei, passa um ano, meu, tava dormindo aí. E a gente tá num processo de acordar. Quanto mais pessoas mantiverem o padrão energético alto, gente, olha a responsabilidade. Todos nós estamos conectados, os acordados. A gente segura a frequência energética desse planeta, entendeu? Sabe? A gente tá compensando aqueles nossos irmãos que ainda não tão conseguindo. Nós somos muito importantes, entendeu? Mantenha essa frequência, entendeu? Coloca na sua cabeça a importância que isso tem tanto pra você, pra sua vida, pra sua família, pro seu planeta, pro mundo melhor lá na frente, entendeu? E... Entendeu? Não deixe isso passar. Gente, show pensamento negativo. E outra coisa também, comece a ser seletivo sobre o que você assiste na televisão, entendeu? Aquela história, aquele drama, aquela coisa entrando na sua vida, é uma oportunidade de dar uma drenada na sua energia, baixar a frequência, entendeu? Não vê tragédia. E se você vê, você se mantém bem protegidinho, sabendo que no seu metro quadrado você tá quentinho vendo televisão. E a tragédia é deles, não é sua? Entendeu? Gente, boas energias, fé, alegria. Vamos construir um mundo novo, todo mundo conectado. Gratidão. Obrigado.